E olha só pessoal, os atendimentos de psicologia da Clínica Escola da Unifacisa tem agora um novo endereço. O local atende crianças, adultos e idosos durante todo o horário comercial. Tiago Marques tem todas as informações pra gente. Vamos acompanhar aqui. Exatamente, a Clínica Escola de Psicologia da Unifacisa agora tem um novo endereço. E fica aqui na Avenida Prefeito Severino Cabral, Avenida Brasília, sobre isso eu converso com o preceptor da clínica, o Valdene Marinho. Valdene, como que funcionam os atendimentos aqui? Como que a população pode usufruir desses serviços? Hoje a Clínica Escola, ela recebe os pacientes através do número 21018840, é a central de marcação da nossa clínica. E a população pode entrar em contato com a central, a partir desse primeiro contato o paciente vai ser acolhido na clínica. Nesse acolhimento ele faz o processo de triagem e após a triagem ele começa ou o seu processo de psicoterapia ou de avaliação neurocognitiva. São dois serviços que nós estamos ofertando hoje. O atendimento aqui é tanto para criança e para adulto também? Isso, hoje nós estamos atendendo em psicoterapia, crianças, adultos, idosos e para o processo de avaliação neurocognitiva, crianças e adolescentes. Então é um projeto e uma proposta hoje da Clínica Escola de Psicologia. É um espaço amplo, várias salas disponíveis para atendimento? Isso, nós dispomos de duas salas infantil e três salas adultos, tanto para avaliação como para psicoterapia. E qual o horário de funcionamento da clínica? Em que horário acontecem essas consultas? A clínica funciona em horários variados, então a gente funciona todos os dias, mas até as oito da noite e iniciando às sete da manhã até às cinco da tarde. Mas todos os dias tem funcionamento aqui na clínica. Ok, Valquini, muito obrigado pelas informações. É isso, como eu disse, a clínica fica aqui na Avenida Prefeito Severino Cabral, Avenida Brasília, aqui no José Pinheiro. Tiago Marques, para a Rede Ita. Importante projeto de apoio à saúde mental e mais um projeto de contrapartida social do ecossistema Unifacisa. É isso, como eu disse, a clínica está aqui na Avenida Prefeito Severino Cabral.